Então, tendo a NR11, nós tendo a NR11, pessoal, nós estamos falando sobre essa questão de manutenção, mantém o seu equipamento sempre limpo. Isso ajudará a localizar concorrentes danificados, né? Além disso, você vai estar mantendo o bem-estar do seu caminhão, fazendo com que a vida útil desse caminhão seja muito maior do que imaginamos. Porque quando há limpeza adequada, normalmente os equipamentos têm tendência a durar mais, não é? Porque se for uma empresa que contém corrosivos, uma empresa onde existe muita poeira, a tendência é que ele venha a se desgastar mais, se caso a gente não tiver uma higienização adequada para esse tipo de situação. Então, vocês como operadores de caminhão, ou operador de máquinas, carregadeiro, reto, o que for, tem que ter esse cuidado direcionado a isso, beleza? E esse cuidado, ele é bom para nós mesmos, como profissionais, né? Porque se nós somos operadores, ou então, é igual a nossa casa, tem que estar limpo. Não é tão ruim se entrar no caminhão, que ele está com mal cheio de cigarro, que ele esteja sujo. Você não vai trabalhar legal, você sente mal, obdenta com aquela sujidade ali dentro. Então, é melhor estar limpo mesmo. E se o outro colega não passou esse serviço limpo, esse caminhão limpo, exige a dele no próximo turno, ó. O caminhão aqui não está legal não. Eu vou ter que colocar no check list ali que o caminhão está sujo. Então, o cara também tem que sentir essa pressão, senão não foda. Tranquilo? O que você entende por hidráulica, né? Para que serve? Onde se aplica? O termo hidráulico derivou-se da raiz grega, né? Hidro. Que tem o significado de água, né? Por essa razão, entende-se que hidráulica são todas as leis e componentes relativas à água e outro fluido. Ou seja, hidráulica é o escudo das características do uso de fluidos sob pressão. A hidráulica, sem ela, dependendo do caminhão, por exemplo, o caminhão caçamba, eu preciso ter aqui o estado, porque se ele não estiver funcionando, a caçamba, ela vai se estender? Ela vai abrir? Se tiver um vazamento? Não vai. Então, além do caminhão caçamba, principalmente as retas, as cavadeiras, por exemplo, né? Que é o caso específico de vocês que estão trabalhando nessa condição, os fluidos hidráulicos dela, a alta pressão dela, tem que estar em bom estado e isso tem que ver se não tem vazamento. Pode vir assim, né? Tem que ver se não tem vazamento. Então, nessa condição, fica muito atento, porque se não você acaba ficando em uma situação vulnerável se você detectou o problema, setor de manutenção. Passa o metrânico e vai resolver esse problema de vazamento para não ter problema.